Eu acho que a equação do primeiro grau, que a gente normalmente dá no sétimo ano, pode perfeitamente ser apresentada, agora de uma maneira mais interessante. O meu pai, que me ensinou uma maneira de abordar a equação, meu pai fazia a seguinte brincadeira comigo. Pensa um número, multiplica por 2, soba 3, subtraga não sei o que, divide por não sei quanto. E aí ele perguntava para mim quanto deu, eu dizia quanto dava, e ele dizia o número que eu pensava, ele dizia, papai, é um gênio. Ou seja, fazer a conta de trás para frente. 2x mais 3 igual a 7, se você somou 3 a uma grandeza e deu 7, quanto era a grandeza? Era 4. Então o dobro de alguém é 4, então quem é o alguém? É 2. Então você brinca com isso, aí você pode botar a letra x depois que não tem problema, porque pode ser quadradinho, pode ser letra x, pode ser um palito, pode ser o raio que for. O problema é o formalismo fora da época.